Falando ainda em operação, agora a gente fala sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal, que também foi encerrada, a PRF encerrou a operação Ano Novo e divulgou ontem o resultado desta operação. Às zero horas do dia 2 de janeiro, encerrou a operação final de ano, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal, que iniciou antes do Natal. A sétima delegacia da PRF em Três Lagoas fiscaliza mais de 200 quilômetros na BR-262 e 158. E diferente de 2020, houve um aumento no fluxo de veículos em nossa região. Neste final de ano, a PRF realizou 393 testes de alcoolemia, multou 223 veículos acima da velocidade permitida, com auxílio de radar, e foram registrados dois acidentes conferidos e nenhuma morte. O inspetor Torres considera que este final de ano teve um saldo positivo comparado com anos anteriores. Em relação a 2020 e 2021, 2021 para 2022, houve um aumento significativo, haja vista que agora a maioria das pessoas estão vacinadas, e eles estão procurando os pontos de lazer, de turismo, com a família, para estar saindo desse período de isolamento. Em relação a 2020, neste ano de 2021, nós tivemos uma redução do número de acidentes. Em cerca de 33%, não tivemos nenhuma morte e duas pessoas embriagadas e nove recusas durante esse intervalo. E também tivemos operando com a fiscalização de radar, foi cerca de 150 multas. E outra passagem, cerca de 52 multas foram realizadas nesse período, onde nós tentamos, de todos os meios, garantir a segurança viária e também que as pessoas possam chegar aí de uma maneira tranquila nos seus destinos. Se a operação final de ano teve esse resultado positivo, a sétima delegacia ainda continua de prontidão nas rodovias federais aqui do estado de Mato Grosso do Sul, pois estão na operação rodovida. Inclusive, há previsão de reforços de novos policiais que devem chegar na sétima delegacia nos próximos meses. Os novos PRFs devem reforçar a fiscalização que continua neste período de férias, quando o fluxo de veículos pequenos aumenta e Três Lagos está na rota ao acesso litoral sudeste. Nós vamos até no início de março, estamos intensificando os comandos, as fiscalizações, estamos com policiais em escala extra e a partir do dia 20 devem chegar mais 17 novos policiais formados no ano passado, 2021, vai estar aqui começando a sua ambientação aqui na nossa delegacia aqui em Três Lagos. E é sempre bom lembrar dos cuidados que devem ser tomados antes de sair de casa com a sua família e pegar a estrada. Procure viajar descansado, verifique as condições do veículo e, acima de tudo, respeitar as leis de trânsito, ultrapassar em local seguro e manter a velocidade adequada aí durante a viagem.